Se usa para o jogo contra o Genk, o Liverpool de Pitbull está vivendo uma crise infernal. A defesa está que nem na última temporada, mas dessa vez um pouquinho mais apimentada, perdendo e tomando gol atrás do outro. Pitbull já ameaçou sair do time, tem aí o Ten Hag querendo chegar para o Liverpool, o Klopp não está conseguindo fazer esse time jogar. Temos o Genk aí na terceira rodada da Champions, temos o Bouldermount, o West Ham, temos o Brighton, temos o Genk de volta na quarta rodada da Champions. E a crise está tão feia que estamos em terceiro, de momento a gente está ficando fora das oitavas de final. E aí rapaziada, salve salve então para todo mundo, Pitbull aí pensando realmente e seriamente em sair do time do Liverpool. A crise está feia por aqui, mas a gente vai tentar reverter no episódio de hoje. Se der ruim, mano, aí a gente vai caçar o rumo da casa e vamos procurar o novo clube para o nosso artilheiro. Vem de voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, Geração Gamer 2 e Geração Gamer 3, nossos outros canais aí no YouTube. E vire membro e tenha acesso antecipado a todos os novos episódios do Pitbull. Já tem jogada, Pitbull, já mete o tapa ali, vem na passagem, garoto recebe, dominando, tirando para a linha de fundo, olhou, caprichou no cruzamento, Elliot. É, Elliot, perdeu, cara. A fase, mano, a fase, ela está com o time inteiro. Metemos uma bola na medida. O Elliot bateu bonito de primeira, mas ela foi para fora. Vamos lá, vamos lá. Pitbull disparando, pediu o lançamento, vai chegando na frente do zagueiro. O caprichou e guardou. É gol do Liverpool de Pitbull. Vai, meu camisa nobre. É desse jeito. Olha ele comemorando aí, o time está unido, né? Mostrou união nessa comemoração, quase todo mundo ali se abraçando para mostrar que o Liverpool sim, caras. A gente tem time, tem time para dar a volta por cima, salvar essa temporada e realmente fazer aquele time que leve o Pitbull a mais uma bola de ouro na carreira. E é uma falta perigosíssima aí para o time do Genk, cartão amarelo para o Ryan Vitor. Cruzamento no chão e o nosso paredeu manda para escanteio. Acabou aí o primeiro tempo, hein? Quase, quase o gol do empate dos caras. E aí tem mais uma jogada dos caras chegando aí com camisa 10. O Liverpool começou a dar espaço de novo. Está sendo todo jogo desse jeito. Se liga, mano, demonstração para vocês em tempo real aí como a nossa defesa é ruim. O cara deu o passe nos pés do atacante deles. Aí é que o camisa 10 também ajudou a gente. Mano, não é possível o time estar tão morto assim. Vamos lá, Pit. Chama, vai, vai, garoto. Chama, chama, chama. De primeira. Na lead, Pitbull. Na lead, Pitbull. Gol do Liverpool. Dele. Do cara. Do homem gol. Gol do Liverpool. Vai, Pitbull enraivado. A fase está ruim e a gente resolve. O Pitbull não tem fase ruim, né? O time que está na fase ali de só tomar gol. Hoje contou com a sorte. Você teve várias chances aí para o Genk. Bora correr. Vai para a linha de fundo ou vai encarar? Puxou, para dentro. É agora Pitbull enraivado. Botou para correr, hein, velho? E ela passa com o perigo. Olha a jogada. Vai o Pitbull, carregou e mandou lá para o goleiro pegar. Se movimenta Pit. Capricha nela a Arnold. Mandou fechadinho, o goleiro sai de soco. E na sobra? Arnold para o Pit. Achou espaço. Solta a bunda. Aí contou com o desvio. Está dentro, mano. Gol do Liverpool. Gol do Liverpool. De Pitbull. Olha aí. Limpou e contou com o desvio. Mas eu acredito que seria gol do mesmo jeito, hein, velho? Até se não tivesse desviado, o goleiro não chegava. Vamos lá, Pit. Já meteu o hat-trick. Quer fazer mais um. Quer fazer o quarto gol. Encarou. Caiu o pênalti. Não deu. Cara, e o que o Luiz Dias tocou? O Luiz Dias tocou a bola ali para frente, velho. E aí, rapaziada? Nesse momento, então, fim de papo. Pitbull. Hat-trick do cara aos 38, aos 77. E o último gol aos 85. O jogo segue. É, o jogo segue, cara. Pitbull segue sendo artilheiro. Grande vitória, mas mesmo metendo o saldo ali, ó. Compronto direto com a Fiorentina. Aí a gente está atrás dos caras. Então é ficar ligado e tentar subir de qualquer maneira. Próxima rodada da Champions será novamente contra o Genk. E vai ser fora de casa. Mas se a gente vencer, a gente ultrapassa eles e garante a vaga no G2 para a última rodada. Para as duas últimas. Rapaziada, aproveitar a oportunidade e vamos que a galera está pedindo um bom tempo. Vamos botar mangas curtas no Pitbull e a gente vai dar uma diferenciada. Pela primeira vez na carreira, ele não vai usar mais os meiões, né? Bem curtos ali. Agora com a narração do Kleber Machado também, a gente deu uma diferenciada aí na série. Para não ficar muito igual o de sempre. Então comenta aí embaixo se vocês querem que o Kleber Machado segue narrando aí junto comigo. Às vezes um atrapalha o outro, mas é uma coisa diferente, né? E bora meter essa chuteira da Nike pretinha com os detalhes na sola em dourado ou marrom meio estilo bronze. Empate aí contra o Bornemalte. Achamos que o time ia jogar bem, mas sem o Pitbull ali, só na simulação não vai, né? Décima primeira posição. Vamos focar nos jogos mais importantes da Premier. A gente já venceu a do ano passado. Aí contra o West Ham conseguimos 3x0 e subimos para sexto. Partidinha contra o Brighton, vitória por 1x0 e terceira posição a 2 do City, o líder. Bora lá então, manos. O jogo agora fora de casa contra o Genk. Ficou maneiro ali o Pitbull. Tá frio, né? Aqui no futebol europeu ele tá de luva. Mas agora dá uma diferença. Você vê o cara de meia, um cumprido, né, caras? Quanta diferença. Mas na base do lançamento. Mas já tem jogada. Vai. Termina o Pit. Toca. Passagem, pai. Devolve. Vamos lá. Cruzamento. Olha aí, rapaziada. Quase conseguiu o cabecear para o gol. Quase, quase. Jogada agora é do Genk já tentando dar resposta. O nosso ataque veio na moral ali, mas eles vieram de contra-ataque e também de cabeça. Tem mais jogada. Só vai. Vai, 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 vai. Pitbull. Pega sensacionalmente o goleiro. Isso, garoto. É, Eliott. Vai. Tocou. O pai passou. Pitbull. Pesciam. Tá terminando o primeiro tempo. Pode ter mais uma saída. Tava impedido. Eu voltei. Agora a posição legal. Só vai. Cortou. Olhou. Caprichou. Tocou. Vai, meu filho. O cara, bola no pé dele. O fim da primeira etapa. Vamos lá, Pitbull. Carrega, moleque. E pegaram ele. Vai acabar o jogo, mano. Não teve nada praticamente na partida. Pode perdoar de jeito nenhum, velho. Tá maluco? Vamos lá. Toca aqui, ó. Foi boa, bola, hein? Hum, boa. Boa. Chuta. Pro gol. Ele manda pra escanteio. O pegou na trave. Das duas, uma. Mas fim de papo. A gente segue atrás do Genk. Na Liga dos Campeões. É um jogo feio. Situação, rapaziada. Temos confronto direto ainda contra a Fiorentina. Mas seguimos aí na terceira posição e tá danado o nosso grupo. Olha o restante. Pra voltarmos a jogar bem, nesse jogo temos um clássico contra os Diabos Vermelhos. O time do Manchester United. E um detalhe, né, que até que tá bom. Os dois jogos que a gente participou, o time não levou gol. Não sei se era o Genk que era ruim ou é sorte que a gente teve. Vamos aí, hein, rapaziada. Pra esse clássicaço no Old Trafford. Bagulho vai ser insano. E vamos ver se esse meião vai funcionar, né? Vai ajudar. Porque até agora o único jogo que a gente fez, ele não deu sorte. Não fez gol, Pitbull. Aí tem chutão. Tua Pit. Boa, moleque. Já começou escorando pra disparar. Mas aí o time já volta jogada lá atrás. Isso aí é um detalhe que a gente tá perdendo muito, né? O time do Liverpool não tá jogando de contra-ataque. Eles sempre iniciam jogadas. Já quando a defesa adversária tá toda posicionada. Aí não adianta. Olha o Pit disputando. Vamos lá. Levantei o capitão, hein. Ah, foi mal aí, Tel. Cartão amarelo. É, aí o gol. Manchester United. Snyder. Olha o chute. Bateu na trave nas costas do goleiro e foi pra rede. Caraca, que golaço. Que golaço. Escavou, bateu. Caixa. Golaço. Domina. O cara tenta passar, velho. Mas foi falta. E o juiz já marca. Bate rapidinho. Vamos lá pra área. Pitbull, o uniforme dele era branco. Já tá todo marrom, né. Chovendo muito no outro airport. Vem cruzamento. Vem Pitbull antes dele o zagueiro. Cara, essas juízes não começarem a meter vermelho nesse jogo. O bagulho vai ficar insano, hein. Dramado muito escorregadinho. Os caras estão entrando pra quebrar mesmo. Olha só. Quase quebraram a perna do Arnold. Tá tipo a pancada que a gente deu também, né. O Pitbull não é santinho nessa parada, não. Cobrança pra ele, ó. Escora. Vamos lá. Já manda por cima. No talento. Bola dividida. Vai, 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 Pit. Tomou a frente. Valeu, valeu, valeu. Espera, toca. Não passa, passa, passou. Tá valendo tudo. O jogo tá muito louco. Vamos lá, Pitbull. Metida de bola. O Ansufat acorda pro jogo, Ansufat. Ele tava sozinho, mas o cara não correu. Vamos lá, Pit. Bota ali na frente. Passa errado. Deu bom, deu bom demais. Devolve. Isso, Pit. Isso, garoto. Pode chutar pro gol. Abriu espaço. É rede. Gol. Gol do Liverpool. Gol de Pitbull, rapaziada. Solta essa bomba. Chute de fora da área, seja de canhota, seja de direita. É difícil de goleiro pegar. E a gente consegue virar o jogo no outro airport diante do Manchester United. Vamos lá, vamos lá, rapaziada. Lançamento pro Pitbull, hein. Posição legal. Início do segundo tempo. Aquele carrinho ali foi letal pra tomar essa bola. Se o cara, ó, um pedacinho a mais do carrinho dele, ele ia passar direto, a gente ia sair de frente com o goleiro. Chutão, hein. Pitbull. Escorou. Ó, olha só. Tá todo mundo assim, véi. É só entrada de carrinho. Os caras não tão respeitando a juíza do jogo. Mais lançamento, posição legal. Pitbull de primeira. Vai, vai. Gol do Liverpool. Gol do Pitbull, rapaziada. Só manda. Manda essa bola na rede e mais um golzinho no episódio de hoje. E aquela lapada na malvada. Aquele tapa nada nada. Aquela bola na rede. Vamos lá. Lançamento pro Pit enraivado. Ele carrega, ele olha, ele vem pro chute. Ah, só falta ter quebrado, mano. Realmente é o jogo das pancadas. Impressionante. Seja o Pitbull, seja os adversários, seja os jogadores do nosso time. Todo mundo tá metendo a lenha. Bola de lançamento. Ih, de novo, cara. Pegaram o Pitbull de novo. Vai, Pitbull. Levanta, meu filho. Reage. Tá quase não aguentando. Muito bem. Novamente. Vamos, Pit. Botou na frente mesmo. Lesionado. Solta a bomba. Não foi tão no canto. E ela passa perto. Vamos lá, vamos lá de novo. Pitbull disparando. Recebendo o tapa da Naná. Ih, nossa. 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 Assim vocês matam ele, Pitbull. Golaço. 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 Ele é... Meteu o si do Cristiano Ronaldo. Gol do Liverpool. Pum. Show de Pitbull. Mais um hat-trick. O sexto gol dele nesse episódio. Camisa sujou, hein, pai? Mas que golaço, ó. Um caramba. Chamamos pra dançar. Pintamos o primeiro. Veio o segundo. Toma. E vai, Pitbull. Bota lá dentro. Fim de jogo, manos. E mais uma vitória com mais um show de Pitbull. Levando a bola pra casa. Ficou maneiro, né? E que gráfico. Tá sensacional os gráficos aí do Pet e do Pets. Décima rodada. Então subimos pra segunda posição. Já tá que nem no ano passado, né? City versus Liverpool. E na verdade, o ano passado o City que venceu, né? Eu tava viajando falando que foi a gente. Então tamo na disputa ainda pra ganhar esse caneco. Perdemos da Croácia. Mas pelo menos era amistoso internacional. E vencemos Portugal, né? Brasil rumo à Copa de 2030. E olha nesse momento. Pitbull pela primeira vez com a camisa do Brasil. Média de um gol por partida. 58 jogos, 58 gols. Amassamos o Leicester City com 4 a 0. O City bateu o United por 1 a 0. Segue os dois pontos. Amassamos de novo o Everton. Parece que deu fim da crise, né? Acabou. 4 a 1. E assumimos a liderança com a derrota do Manchester City. Vamos lá então, manos. Quinta rodada da Champions. Se perder, a gente já tá eliminado. Então é duro de matar. Tem que vencer. O João pode nem pensar em empate. Muito menos derrota. Vamos lá, vamos lá. Mete essa bola. Aí, Pit. Boa. Abriu o jogo pro Arnold. Vamos na área. Vem cruzamento. É contigo o Pitbull. No cantinho. Ele vai buscar. Ele faz a defesa. O goleirão da Fiorentina. Mas a gente tá ligado, sabe da responsa. Temos que seguir martelando. E vai. Vai. Toma ela do Icone. Quase. Pit. Mais uma pancada nele, hein. Ele solta em cima dele. Como eu te falar, velho. Não dá pra jogar com os adversários, não. Tá todo mundo metendo o pé. É uma pancada atrás da outra. A gente já quase sofreu lesão na última partida. Vamos lá de novo. Escorou. Pitbull. Soltou a bomba. Boa defesa do goleiro. E de novo. Percebe meu garoto. Vai pra lá que eu vou pra cá. Passou. Limpo. Que isso. Pitbull. Boa pit. Isso, garoto. Segunda etapa, rapaziada. Bola na área. Elliot. Quase. Foi com muito perigo. Passou perto, ó. Toquezinho maroto. Domínio. Ih. Tá virando um drama. O jogo já 60 minutos à metade do segundo tempo. A gente tá sendo eliminado da Liga dos Campeões. Aí Pitbull, o enraivado. Sabe da responsa. Esse empate aí, velho. Na última rodada a gente não consegue a classificação. Vai ser praticamente impossível. Gol. Gol. Gol da Fiorentina. Agora já era. Já era. Derrota, mano. Derrota, velho. A gente tá sendo eliminado com a derrota. Um empate. Ainda tem uma chance matemática pra última rodada. Mas a derrota já era. Vai o time. Vamos acreditar ali, Liverpool. Bora, bora. Mete esse passe, velho. Demorou pra tocar. O time começa a jogada de novo. Aí tapa. Pitbull erra. O passe recebe a falta, pelo menos. Deixa a gente bater essa. Não deixa, hein. Pitbull de capitão. Agora quem bate a falta ali é o Arnold. Carimbou a zaga. Vamos lá de novo. Pé de pit. Finta de novo. Vai dar quantas faltas, juiz. Quantas faltas. Olha o cara que quis bater rápido, velho. Isso era pra bater rápido, seu corno. Mano. Uma falta frontal, cara. O Luiz Dias bateu rapidinho. Aí matou de vez. Vai lá, Pitbull. Vamos, 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 vamos. Tá acabando o jogo. Acredita, time. Gou a bola com o Arnold. Caiu, cavou a falta, hein. Cavou a falta nada. Não foi, não. O Luizão mandou seguir o lance. E Orentina com a posse de bola. Tá acabando. Ainda bem que ele tava impedido. Pode ser nossa última chance. Já 43 minutos ali. Bola do Arnold pra... Boa domínio. Boa cabeçada do Luiz Dias. A gente devolve pra ele. Ele encara, ele bate. O Sirigu pegou. Mais um lance. Pode ser mais uma. Vamos, Lever. O perdeu. A bola, mano. Ele errou o passe. Vai de novo. Não pode errar agora. Não tem margem pra errar. Erraram. Pitbull conserta. Vai. Vai de novo. Isso, garoto. Tô contigo. Pra bater. Lapada na malvada. Limpou ali. Bateu. Pitbull. Vai, Pitbull. Vai, meu garoto. Vai. Gol do Liverpool. Só isso, rapaziada. Só isso. Só Pitbull. Mais uma vez. Salvando o Liverpool. A gente agora ainda tem, né? Chances matemáticas na última rodada. Não dependemos das nossas forças. Mas dependemos ali ainda com uma boa chance. Acredito que uns 70% de poder passar caso a gente vença a última rodada. De olho no jogo do Genk. E o Genk bateu o Dinamo. Então é o seguinte. Última rodada. A gente tem que vencer o Dinamo de qualquer maneira. E tem que torcer pro Genk. Ah, caraca. Tá difícil, hein? O Genk tem que vencer. Não adianta empate. Porque empate. A Fiorentina ia pra 9. A gente também ia pra 9. Porém, nos critérios, o primeiro é confronto direto. Ou seja, a gente seria eliminado. Mesmo tendo um saldo melhor que eles. Então vai... Tá dramático. Tá difícil. Pode ser o nosso fim no Liverpool. Caso a gente não passe, né? A gente vai ter que vazar. O time deu muito mole. Vamos ver o que dá pra fazer aí. Próxima... Eita! Próximo episódio. Bora conferir como tá a artilharia. Na Champions, o Pitbull tá em primeiro ao lado do Malone. E também do Goquitam. Do Borussia e do Bayern de Munique. Já na Champions, rapaziada. Liderança absoluta. 13 gols marcados. E olha só. O Haaland que ficou pau a pau com a gente na disputa. Ele deve ter saído do City. Eu não tô vendo ele, ó. O cara não tá aparecendo na artilharia. Ou tá machucado. Ou foi jogar em outro time. Vamos ficando por aqui. Tamo junto sempre. E até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.